A TERRÍVEL VERDADE CAPÍTULO 1 Quando eu soube que meu primeiro marido, Jim, estava desaparecido na reserva indígena Alca, o Senhor trouxe à minha mente algumas palavras do profeta Isaías. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2 Então, em silêncio, orei, Senhor, não permita que as águas transbordem. E ele me ouviu e me respondeu, Dois anos depois, fui morar com os índios que haviam matado Jim. Dezesseis anos depois, após ter voltado aos Estados Unidos, casei-me com um teólogo chamado Addison Leite. Três anos e meio depois, ele morreu de câncer. Algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua, e eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando. Mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E, se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso. E ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Quando pediram a C. S. Lewis que escrevesse um livro sobre o problema da dor, ele pediu permissão para escrevê-lo no anonimato. O pedido foi recusado, por não estar em consonância com aquela série editorial em particular. Então, ele escreveu o seguinte em seu prefácio, se eu fosse dizer o que realmente penso sobre a dor, seria obrigado a fazer afirmações aparentemente tão ousadas que soariam ridículas se soubessem quem as fizera. Eu penso da mesma forma. Ao ouvir as histórias de outras pessoas sobre seus próprios sofrimentos, sentimentos, sinto como se eu mesma não soubesse praticamente nada sobre o assunto. Estou no jardim de infância, por assim dizer, em comparação à minha amiga Jean, por exemplo, que é tetraplégica e tem de permanecer deitada, de um lado para o outro, 24 horas por dia, numa casa de repouso em Connecticut. Ou à minha amiga Judith Skires, da Califórnia, que nasceu sem as pernas. Ou ao meu amigo mais recente, Joe Bailey, que perdeu três filhos. Porém, se tudo o que descobri acerca do sofrimento fosse obtido apenas por observação, seria, ainda assim, suficiente para me dizer que estamos diante de um tremendo mistério. O sofrimento é um mistério que nenhuma de nós tem, de fato, a capacidade de perscrutar. Algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua, e eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando. Mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E estou certa de que é um mistério do qual todas indagamos a razão, em um ou noutro momento. Se tentarmos conciliar o mistério do sofrimento com a ideia cristã de um Deus que sabemos nos amar, se pensarmos nisso por mais de cinco minutos, a noção de um Deus amoroso não pode ser deduzida da evidência que temos à nossa volta, muito menos da experiência humana. Gostaria de relembrar uma história sobre minha própria educação doméstica. Cresci num sólido lar cristão, na Filadélfia, no qual ambos os meus pais eram o que chamo de cristão sete dias por semana. Na porta de entrada da casa, tínhamos uma pequena placa de metal que dizia, Cristo é o cabeça deste lar, o convidado invisível em cada refeição, o ouvinte silencioso de cada conversa. Aprendemos que Deus é amor. Penso que um dos primeiros hinos que aprendemos foi aquele singelo cântico evangélico, Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia assim me diz. Quando eu tinha nove anos, morávamos num bairro de quarenta e dois meninos, mas eu tinha uma amiga cujo nome era Essie e que morava a cerca de seis quarteirões. Essie e eu, ambas tínhamos nove anos quando ela morreu. E, quando eu tinha cerca de três ou quatro anos, hospedamos uma moça que estava prestes a ir para a China na condição de missionária. O nome dela era Betty Scott. Ela foi para a China e se casou com seu noivo, Johnson. Não são. Alguns anos depois, não sei ao certo que idade eu tinha, talvez uns seis ou sete anos, à noite, meu pai entrou em casa com um jornal que noticiava a captura de John e Betty são por comunistas chineses, arrastados, quase nus, pelas ruas de uma vila chinesa e, em seguida, decapitados. Você pode imaginar a impressão que isso causou na mente de uma criancinha, pois Betty são, sentada à nossa mesa de jantar, nos dera seu testemunho antes de ir para a China. Também tenho lembranças vívidas das notícias de jornal sobre o sequestro do bebê de Charles Lindbergh e de como eu ia dormir, à noite, imaginando uma escada sendo colocada para acessar minha janela. E meus pais, sem saber que eu estava preocupada a esse ponto, nem pensaram em me dizer que, de fato, o risco de alguém se interessar em sequestrar uma criança como eu era mínimo, já que não éramos exatamente o que você chamaria de pessoas ricas. Não obstante, quando eu era pequena, tive de fato alguma experiência da morte. E, apenas algumas semanas atrás, para voltarmos ao momento atual, alguns amigos meus e do meu marido nos ligaram para dizer que seu pequeno filho de 4 anos, que nascerá com a espinha bífida, estava indo muito bem. Mas a mãe estava grávida e, por várias razões, fizeram alguns exames que revelaram que o bebê em seu ventre também tem a espinha bífida. Então, eles estavam ligando apenas para dizer, estamos sofrendo. Por favor, orem por nós. E ouvir histórias assim me faz pensar que minha própria experiência de sofrimento é realmente muito pequena. A pergunta é inevitável para qualquer indivíduo pensante. Onde está Deus em tudo isso? Você consegue olhar para esses dados, e ainda assim, crer? Trata-se da mesma questão apresentada a Aliocha por Ivan Karamazov no famoso romance de Dostoyevsky e os irmãos Karamazov, que narra a história de uma pequena menina de 5 anos. Ivan diz ao seu irmão, Aliocha. Pois bem, estes ilustres pais submetiam a pobre criatura a todo gênero de torturas, açoitavam-na, davam-lhe pancadas, espancavam por qualquer coisa, até que o corpo dela ficava completamente torturado. E logo começavam os maiores refinamentos de crueldade, encerravam-na num lugar nausearbundo nas noites geladas, e sob o pretexto de que ela não chamava para que a tirassem dali, como se uma criatura de 5 anos pudesse despertar do seu sono angelical e profundo e chamar, sujavam-na, enchiam-lhe a boca de excrementos e era mãe, a própria mãe, quem lhe fazia isto. E essa mãe podia dormir enquanto a filha gritava até desistir. Compreenderás tu por que razão esta criança, que ainda não tem consciência do que lhe fazem, bate com os punhos no peito, as mãos geladas do frio e das trevas, e derrama doces lágrimas suplicando a ajuda do bom Deus? Compreendes isto, irmão amigo, piedoso e humilde noviço? Compreendes por que se há de permitir tal infânia? Por isso me apresso a devolver o meu bilhete, e se sou honrado devo devolvê-lo o mais depressa possível. É isso que tenho de fazer. Não é que rejeite Deus, Aliocha, devolvo-lhe apenas o bilhete. Ora bem, rogo-te que me respondas. Supõe que estás construindo o destino humano com o objeto de fazer por fim um homem feliz dando-lhe paz e tranquilidade, mas que fosse essencialmente indispensável torturar uma criança de peito até a morte e assentar esse edifício de felicidade nessas lágrimas que ficam sem vingança. Consentirias em ser o arquiteto em tais condições? Fala e diz-me o que sentes. E o que eu desejo compartilhar com vocês é o que considero ser a verdade nua e crua, sem evasivas e sem lugares comuns óbvios e simplórios. Está bem fresco em minha memória uma imagem que vi na revista Time, esta semana, de um inconsolável bebê recém-nascido cuja mãe era viciada em crack. O simples fato de olhar para aquela imagem abalou em minha mente, por assim dizer, tudo o que eu planejava dizer a vocês nesta série. Ontem, aconteceu de eu me sentar no avião ao lado de uma mulher que lia um livro intitulado Master of Life Manual, Manual do Senhor da Vida, o qual, segundo a capa, era sobre metafísica, conscientização do cérebro e da mente, princípios do potencial humano. Além desta espantosa afirmação, crie sua própria realidade agora. E eu pensei em como odiaria ser levada a esse extremo de ter de criar minha própria realidade, em face das condições da experiência humana. Desse modo, levanto a seguinte questão, há uma razão para crer que o sofrimento humano não seja em vão? Há, por trás disso tudo, algum propósito eterno e perfeitamente amoroso? Se houver, ele não é óbvio nem evidente. Contudo, por milhares de anos, em face dessa realidade espantosa, essa terrível verdade, as pessoas têm crido que há um Deus amoroso, que esse Deus está atento à realidade que nos cerca e que, ainda assim, ele nos ama. Se essas pessoas continuam insistindo que Deus sabe o que está fazendo, que ele tem o mundo inteiro em suas mãos, Então, repito, a razão não pode ser de modo algum óbvia. Não é possível que esses milhares de pessoas sejam todas surdas, burras, cegas, ignorantes e incapazes de ver com clareza e objetividade os dados com os quais eu e você constantemente nos deparamos. Qual é a resposta? F. W. H. Myers, em seu poema Centepol, São Paulo, escreveu as seguintes palavras Não há ofensa cruel demais para se espiar? Que são esses anos desesperados e obscuros? Não ouviste tua criação inteira gemer, os suspiros dos escravos ou as lágrimas de uma mulher? A resposta não é óbvia. Deve haver uma explicação em algum lugar. E meu propósito é tentar alcançar essa explicação e, então, investigar se há algo que você e eu possamos fazer acerca dessa questão do sofrimento. Estou convencida de que há um bom número de coisas nesta vida sobre as quais nada podemos fazer, mas com as quais Deus deseja que façamos algo. E espero que, quando terminarmos, eu me tenha feito entender. Estou convencida de que há um bom número de coisas nesta vida sobre as quais nada podemos fazer, mas com as quais Deus deseja que façamos algo. Ora, a palavra sofrimento pode parecer muito elevada, talvez até solene demais para o tipo de dificuldade que temos hoje. Eu não conheço nenhuma de vocês que ouvem meus ensinamentos hoje, assim como não faço ideia de quem pode ter acesso a esse material no futuro, de alguma outra forma. Mas, se eu conhecesse você e suas histórias, então eu descobriria que não é possível falar pessoalmente a cada necessidade que existe aqui, a cada tipo de sofrimento. E estou razoavelmente segura de que, então, algumas pessoas aqui sairiam dizendo, bem, de fato não faço ideia do que é o sofrimento. Nunca passei por nada parecido com o que Johnny Arexon, Joe Bailey ou mesmo Elizabeth Elliot passaram, e, é claro, isso é verdade. Mas eu poderia dizer a mesmíssima coisa se conhecesse sua história. Eu poderia dizer, bem, eu jamais passei por nada parecido com isso. Então, eu gostaria de lhe apresentar uma definição de sofrimento que cubra todo o espectro de dificuldades possíveis, desde um vazamento na máquina de lavar ou quando a carne queima no forno e você está prestes a receber seu chefe para jantar naquela noite. Todas aquelas situações em que a reação humana imediata é, ó, não. Desde esse tipo de trivialidade, relativamente falando, até o câncer de seu marido, o fato de seu filho ter espinha bífida ou de você, você mesma, simplesmente ter perdido tudo. Você concordará, acredito, que essa definição abrange todo esse espectro. As coisas que vou tentar lhe dizer se aplicarão às pequenas coisas, aquelas situações às vezes ridiculamente pequenas, mas com as quais você, se for um pouco parecida comigo, fica completamente aborrecida e transtornada, embora elas sejam insignificantes em comparação às grandes coisas. E aqui vai minha definição de sofrimento. Sofrimento é ter o que você não deseja, ou desejar o que você não tem. Penso que isso abrange tudo. Você consegue imaginar um mundo, por exemplo, no qual ninguém tem nada indesejável, sem dor de dente, sem impostos, sem parentes complicados, sem engarrafamentos? Ou, em contraste, você consegue imaginar um mundo no qual todos têm tudo o que desejam, clima perfeito, esposa perfeita, marido perfeito, saúde perfeita, notas perfeitas, felicidade perfeita? Mal como Geride disse, se, por acaso, você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mal o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. Mugeride chega ao cerne do que quero dizer. O sofrimento nunca é em vão. Mas como eu sei disso? As lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos. Dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes, vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. Imagino que a maioria de vocês diria exatamente o mesmo. E eu acrescentaria, as maiores dádivas da minha vida também acarretaram os maiores sofrimentos. As maiores dádivas da minha vida, por exemplo, têm sido o casamento e a maternidade. Não podemos jamais esquecer que, se quisermos evitar o sofrimento, devemos ter o cuidado de nunca amar nada nem ninguém. As dádivas de amor têm sido dádivas de sofrimento. Essas duas coisas são inseparáveis. Ora, eu não venho até você como um teólogo ou erudito. Eu não venho apenas como alguém que assiste de camarote e pondera freamente, mas como alguém em cuja vida Deus se certificou de que houvesse certa medida de sofrimento, certa medida de dor. E é exatamente dessa medida de dor que tem surgido a convicção inabalável de que Deus é amor. Quando minha garotinha Valery tinha dois anos, o pai dela morrer havia mais de um ano. E eu estava começando a ensinar a ela coisas como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, Salmo 23, 1 à terceira. Ainda consigo ouvir aquela frágil vozinha de bebê dizendo, Leva-me para junto das águas de descanso. E eu percebi, ao ouvi-la novamente falar, e ainda tenho uma gravação dela falando, e pensei, de onde ela tirou essa entonação estranha? Então, percebi que ela havia aprendido com sua mãe, que ensinava a ela palavra por palavra. Ela dizia, Leva-me, e eu então dizia, Para junto. E ela dizia, Para junto. Seja como for, ela aprendeu. As lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos. Dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes, vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. Também ensinei a ela coisas como o Salmo 91, um dos meus favoritos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade a pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da teste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91 1 a 7 Ora, quero que você pense em como uma mãe viúva tenta ensinar o significado desse Salmo à sua filhinha, cujo pai foi assassinado por um grupo de índios selvagens que pensaram que ele era um canibal. Ensinar o que as palavras da Escritura significam. Ela aprendeu, Jesus me ama, isso eu sei, não porque o pai dela for assassinado. Ela não aprendeu dessa forma. Em vez disso, ela aprendeu, Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia assim me diz. Ela aprendeu a cantar, Deus vai cuidar de mim, e como eu deveria explicar que mil caiam ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido? Falo isso porque talvez ajude você a ver que eu fui forçada, pelas circunstâncias de minha própria vida, a tentar cavar até o leito de rocha da fé. Até aquilo que é inquebrável, inabalável. Deus é meu refúgio. Ele era o refúgio de Din? Ele era sua fortaleza? Na noite anterior à sua entrada no território Valrani, aqueles cinco homens que seriam mortos pelos Valrani cantaram, Descansamos em ti, nosso escudo e nosso defensor. Como sua fé reage diante da ironia dessas palavras? As maiores dádivas da minha vida também acarretaram os maiores sofrimentos. Do lado de cá do paraíso, não há satisfação intelectual para a velha pergunta. Por quê? Porém, embora eu não tenha encontrado satisfação intelectual, encontrei paz. A resposta que lhe dou não é uma explicação, mas uma pessoa, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Como compartilhei no início deste capítulo, ao perceber que meu marido estava desaparecido, e ao ficar mais cinco dias sem saber que ele estava morto, as palavras que Deus me trouxe naquele momento foram de Isaías 43, Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando, pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Isaías 43, 2 a 3. E então percebi que Deus não estava me dizendo que tudo ficaria bem, humanamente falando, que ele iria preservar meu marido fisicamente e trazê-lo de volta para mim. Mas ele estava me fazendo uma promessa inequívoca, estarei contigo porque eu sou o Senhor, teu Deus. Ele é aquele que me amou e entregou a si mesmo por mim. E aquele desafio que Ivan Karamazov fez a Liocha, seu irmão, ecoava um desafio feito milhares de anos antes, o desafio lançado a Jesus quando ele estava pendurado na cruz, tu que destruirias o templo e o reconstruiria em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce. Então, você se lembra de como a elite religiosa, com desdém, o insultava com palavras acusatórias, salvou os outros. A si mesmo não pode salvar-se. Confie em Deus. Que Deus o livre agora. É um milagreiro. Que nos prove agora, pois disse, sou o filho de Deus. Assim, tornamos a terrível verdade de que o sofrimento existe. E a questão permanece, Deus está prestando atenção? Se sim, por que não faz algo? Eu digo que sim, que ele fez, que ele está fazendo algo e que fará algo. O assunto só pode ser abordado pela cruz aquela velha e rude cruz tão desprezada pelo mundo. A pior de todas as coisas que já ocorreram na história humana torna-se a melhor de todas as coisas, pois ela me salvou. Ela salva o mundo. Desse modo, o amor de Deus, representado e demonstrado a nós ao entregar seu filho Jesus para morrer na cruz, se encontra e se harmoniza com o sofrimento. Você percebe, esse é o ponto crucial da questão. E aquelas dentre vocês que estudaram latim talvez se lembrem de que a palavra crucial vem de crux, a palavra latina para a cruz. É apenas na cruz que podemos começar a harmonizar essa aparente contradição entre sofrimento e amor. E nunca entenderemos o sofrimento, a menos que entendamos o amor de Deus. Estamos falando sobre dois níveis diferentes de compreensão. Repetidas vezes, nas escrituras, nós temos o que parecem ser paradoxos absolutos, porque estamos falando de dois reinos distintos. Estamos falando deste mundo visível e do reino invisível no qual os fatos deste mundo são interpretados. Por exemplo, considere as bem-aventuranças, aquelas maravilhosas afirmações de paradoxo que Jesus deu às multidões enquanto lhes pregava no monte. Ali, ele disse coisas estranhíssimas, como estas, Felizes são aqueles que sabem o significado da tristeza. Felizes são aqueles que não reivindicam nada. Felizes são aqueles que sofrem perseguição. Tamanha será a sua felicidade quando as pessoas acusarem, maltratarem e disserem todo tipo de difamações contra você. Alegre-se então, sim, fique tremendamente alegre. As dádivas de amor têm sido dádivas de sofrimento. Essas duas coisas são inseparáveis. Acaso isso faz algum sentido? Não, a menos que você veja que há dois reinos, o reino deste mundo e o reino de um mundo invisível. E o apóstolo Paulo entendeu essa diferença ao fazer uma declaração estonteante. A minha felicidade é sofrer por ti, disse ele, minha felicidade é sofrer. Isso soa absurdo, não é? Contudo, essa é a palavra de Deus. Janete Esquim Stewart disse, Alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. Foi isso que o salmista descobriu no Vale da Sombra da Morte. Você se lembra, ele disse, não temerei mal algum. Ora, o salmista não era ingênuo o bastante para dizer, eu não temerei mal algum, pois não existe mal algum. Existe, sim. Vivemos num mundo mal, despedaçado, deturpado, caído, distorcido. O que ele disse? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas, quando eu estava agarrada ao meu rádio de ondas curtas na floresta do Equador, em 1956, e ouvi que meu marido estava desaparecido, quando Deus trouxe à minha mente as palavras do profeta Isaías, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando, pelos rios, eles não te submergirão. Então, você deve imaginar que minha reação não foi muito espiritual. Eu dizia, mas, senhor, tu estás comigo o tempo todo. O que eu quero é ter o Jim. Eu quero meu marido. Nós estamos casados há apenas 27 meses, depois de esperarmos 5 anos e meio. 5 dias depois, eu soube que Jim estava morto. E a presença de Deus comigo não era a presença de Jim. Aquilo era uma realidade terrível. A presença de Deus não alterava o fato terrível de que eu estava viúva, e eu esperava ficar viúva até morrer, pois achava que já havia sido um milagre ter me casado a primeira vez. Eu não podia imaginar que me casaria uma segunda vez, muito menos uma terceira vez. A presença de Deus não mudou a realidade da minha viúvez. A ausência de Jim me empurrou, me constrangeu, me impeliu para Deus, minha esperança e meu único refúgio. E, naquela experiência, aprendi quem é Deus. Eu o conheci como não poderia ter conhecido de outra forma. Por isso posso lhe dizer que o sofrimento foi um meio insubstituível pelo qual aprendi uma verdade indispensável. Eu sou. Eu sou o Senhor. Em outras palavras, aprendi que Deus é Deus. Bem, ainda sinto vontade de voltar e dizer, mas, Senhor, e quanto àqueles bebês? E quanto àquela pequena criança com a espinha bífida? E quanto àqueles bebês que nascem terrivelmente deficientes, com sofrimentos terríveis? Por que suas mães viviam na cocaína, na heroína ou no álcool? E quanto ao pequeno MC Eduff, meu cachorro terriê, que morreu de câncer aos seis anos? E quanto ao Beberindeberg e ao casal São, que foi decapitado? O que dizer de tudo isso? Não posso responder às suas perguntas, nem mesmo às minhas próprias, se não nas palavras da Escritura, com as palavras do apóstolo Paulo, o qual conhecia o poder da cruz de Jesus. E foi isto que ele escreveu, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8, 18 a 19. A criação se tornou vítima da frustração, todos aqueles animais, todos aqueles bebês sem culpa alguma, vítima da frustração não por sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, contudo, sempre houve esperança. E esta é a parte que me traz um conforto imensurável, o próprio universo se libertará do cativeiro da mortalidade e será trazido à liberdade e ao esplendor dos filhos de Deus. De onde vem essa ideia de um Deus amoroso? Não é uma dedução. Não é o homem desesperado em busca de um Deus, a ponto de fabricá-lo em sua mente. É o verbo, aquele que era antes da fundação do mundo, sofrendo como um cordeiro imolado. E ele guarda na manga cartas das quais eu e você não fazemos a menor ideia agora. Ele nos disse o suficiente para sabermos que o sofrimento nunca é em vão. O sofrimento foi um meio insubstituível pelo qual aprendi uma verdade indispensável. Notas C. S. Lewis, The Problem of A. Obrigado.